Olá, Tiago Feria, tiagoferia.pt. Bem-vindos a mais um vídeo em direto aqui no meu canal do Facebook e em diferido em outras redes em que vocês estejam, quer estes no YouTube, quer estejam a ouvir-me no podcast. Vamos aqui beber o meu cafezinho convosco. Hoje para falar então sobre esta questão que está aqui no título, portanto, será que ainda vale a pena ou não criarmos um blog para o nosso site ou criarmos um blog de raiz, o que quer que seja? Será que é uma estratégia de marketing de conteúdo que ainda compensa, que vale a pena? Agora com tanto alarido e tanto barulho ruído atrás das redes sociais e dos stories e dos lives, como este, será que ainda vale a pena? Portanto, eu vou então tentar responder esta questão da melhor forma possível e vou partilhar convosco umas estatísticas que são, de facto, assustadoras e que dão que pensar, de facto, para quem ainda está com esta dúvida de será que vale a pena ou não criar então um blog para o meu site. Mas antes de mais, já sabem, se tiverem alguma questão, quem estiver a entrar em direto, se tiverem alguma pergunta, que quiserem partilhar aqui algum comentário sobre o facto de vocês terem um blog ou não, que eu irei tentar responder no final e depois, se não, nos comentários ou nos próximos vídeos. Já agora deixar aqui um gosto, se tiverem a gostar destes diretos, destes vídeos, se estes conteúdos estão a acrescentar valor, agradecia do fundo do coração. Então, voltando então aqui a estas estatísticas que eu queria partilhar convosco, eu deixei aqui esta famosa pirâmide da consciência de propósito, que eu já vou mostrar depois, não é porque eu adoro a pirâmide, quer dizer, gosto muito da pirâmide, faz muito sentido, mas vai estar relacionada com o tópico que eu queria discutir. Portanto, o primeiro número que eu gostava de partilhar convosco, lá está o número assustador, que veio do SimilarWeb, e que, por acaso, recolheu essa informação da Internet Live Stats, que é este, portanto. Biliões. 3.5 bilhões. Este é o famoso número de pesquisas por dia no Google, ou seja, 3.5 bilhões de pesquisas são feitas diariamente no Google mundialmente. Portanto, imagina-se que nós temos uma população de 8 bilhões ou 9. É, de facto, um número assustador. E se formos, então, ver, isto em mais detalhe, que eu acho que ainda é mais assustador, é que por cada segundo que passa, portanto, cada segundo que passa são feitas 40 mil pesquisas, ok? Portanto, um segundo já passou, 40 mil, mais 40 mil, mais 40 mil. Ok, são pesquisas que estão a ser feitas diariamente, a cada segundo, a cada minuto que passa. sobre os mais variados tópicos, obviamente, mas muito provavelmente sobre o tópico que vocês cobrem no vosso negócio, portanto, no vosso nicho de mercado. Nem que seja 0.001%, deste número já é um número abismal para vocês, e que toda a certeza absoluta que vocês vão querer estar presentes nessas pesquisas. Portanto, porque as pessoas estão proativamente à procura de soluções para os seus problemas, estão a querer encontrar informação específica sobre o produto, estão a querer saber onde comprar um produto ou um serviço específico, estão a querer atingir um objetivo e fazem essa pergunta ao Google. E, portanto, nós somos os parceiros do Google, nós temos que ser vistos como os parceiros do Google, e temos que oferecer as respostas a todas essas pesquisas que são feitas diariamente sobre o nosso nicho de mercado, obviamente. Portanto, isto é um número, de facto, que dá que pensar, portanto, se nós olharmos para a oportunidade que existe, então, nas redes sociais, etc., no trabalho todo, nós temos diário de postar e fazer as publicações, mas quando olhamos para este número, é que, de facto, nós não estamos presentes, as pessoas estão proativamente a procurar alguma coisa concreta, com uma intenção muito específica, já vamos falar sobre a intenção aqui, e nós não estamos presentes. Portanto, e como é que se resolve esse problema? É exatamente através da criação de conteúdo no nosso site, que quer dizer que é o nosso blog, portanto, o blog do nosso site, é onde nós criamos artigos que respondem a todas estas pesquisas que as pessoas fazem no Google diariamente, a cada segundo. E, portanto, já vamos falar sobre como é que devemos, então, abordar essa questão da produção de conteúdo em blog, e como é que devemos responder. Mas, antes de mais, vamos abrir aqui mais um... Vou fazer aqui mais um gráficozinho engraçado. Portanto, imaginemos que isto aqui é a página de pesquisa do Google, isto aqui é uma lupinha. Aqui fazemos a pesquisa, então, e depois vão aparecer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Agora não vai caber aqui, mas vamos pôr aqui o décimo, ok? Apegando aqui este tracinho que fiz a mais. Pronto, isto, então, é a página de pesquisas do Google, ok? Sempre que alguém pesquisa por como fazer uma gravata, por exemplo, vão aparecer, então, estes top 10 resultados na primeira página do Google. E, olá, Ana, tudo bem? Boa tarde. Ainda bem que estás aqui, que bom. E um ponto importante para se perceber é que, cada vez que alguém pesquisa por uma palavra relacionada com o nosso tópico, nós devemos estar presentes, obviamente, 90% das pessoas só vão olhar para esta primeira página. Portanto, 90% não vão clicar sequer aqui na página 2, 3, 4, o que quer que seja. As pessoas, se não encontrar aqui os resultados que elas querem nesta primeira página, ou fazem uma pesquisa nova, ou saem, ou entram num resultado qualquer que talvez não seja a resposta indicada, mas talvez seja mais próximo daquilo que ela procura. Mas 90% fica nesta página. Há uma piada engraçada que normalmente se espalha aqui pelo mundo do internet marketing, do marketing online e digital, que é que o melhor local para se esconder um cadáver é na página 2 do Google. Portanto, daqui se vê, então, a importância de estarmos aqui para a gente nesta primeira página e como quase ninguém olha para a segunda página, para a terceira, para a quarta, ainda por cima. Esses números são ainda piores. Portanto, nós temos que estar, para já, temos que responder às perguntas que as pessoas estão a fazer, temos que saber quais é que são as perguntas que estão a ser feitas diariamente e depois temos que estar presentes aqui nesta primeira página, porque senão ninguém nos vai ver, ok? Vamos estar escondidos nas sombras da internet e nunca seremos encontrados, portanto, e nunca vamos ter tráfego, nunca vamos ter pessoas a visitar o nosso site. Outra estatística importante, interessante, que é cerca de 28.5, não, cerca não, exatamente de 28.5 das pessoas vão clicar aqui neste primeiro resultado, ok? A vasta maioria, não a maioria, mas um grande número de pessoas, cerca de 30% das pessoas vão apenas clicar neste primeiro resultado, que é o que elas confiam mais, aquelas que já estão habituadas a clicar naquele primeiro resultado. Confiam ao Google como alguém que fornece informação útil e que organiza a informação pelas pessoas e, como tal, vão pôr sempre no primeiro resultado aquele que, supostamente, é o resultado mais relevante, mais interessante. Depois, no resultado número 2, são 15.7%. E depois, no número 3, são 11% exatamente. E depois, só em termos de comparação, vamos ver, no número 10, estão aqui, são apenas 2.5% de taxa de clique, portanto. E depois, aqui, estes outros resultados são virtualmente semelhantes, portanto, as porcentagens são mais ou menos iguais. E, de facto, vê-se que cerca de 10 vezes mais pessoas as clicam no primeiro resultado e não no último. E depois, compartilhem com as segundas páginas, ainda pior. Portanto, daqui conseguimos ver, então, a importância de estar presentes na primeira página e de estarmos presentes aqui no topo dos resultados de pesquisa. E como é que isto é feito? Como é que podemos estar nestas páginas e cá em cima, no topo dos resultados? É, basicamente, primeiramente, a skill base que nós devemos incluir é a análise de palavras-chave, que é um vídeo que eu vou criar em breve sobre como o fazer, que é exatamente descobrir onde é que, portanto, que palavras-chave é que as pessoas pesquisam mais sobre o nosso tópico, que palavras-chave têm mais volume de pesquisas, ok? Que são as que nós queremos estar presentes onde há mais volume. E também queremos estar presentes naquelas palavras-chave que têm menos concorrência. Portanto, será, em teoria, mais fácil. Nós obtemos lugares mais cimeiros aqui nos resultados de pesquisa. Depois, obviamente, temos que responder às perguntas que são feitas às pesquisas de forma concreta. Portanto, devemos saber qual é que é, primeiro, ter qualidade. Obviamente, na resposta devemos ser vistos como autoridade e como alguém que realmente percebe do nicho de mercado e que sabe ajudar a pessoa. E depois temos que perceber exatamente qual é a intenção de pesquisa da pessoa que faz essa pesquisa em si. E, como tal, olhando aqui para a pirâmide de consciência, isto ajuda bastante a tentarmos pensar, racionar, racionalizar qual é que é a intenção de pesquisa que uma pessoa está a fazer. Por exemplo, aqui nestes três níveis, quando uma pessoa pesquisa por como fazer uma gravata, quer dizer que ela está a tentar resolver um problema, porque tem uma intenção específica de resolver um problema. E, como tal, nós iríamos criar um artigo com espaços, step by step, como o fazer e, no fundo, tentar fazer com que esse artigo seja o mais partilhável possível, para que muitas pessoas o vejam, muitas pessoas partilhem e recebamos muitos links a entrar para o nosso site, que isso também será um passo importante para nós termos, para o Google ver que nós somos um resultado realmente que é irrelevante e de qualidade. Portanto, por exemplo, se tiver aqui, se a intenção for de procura de uma solução, por exemplo, como encontrar melhor, como é que eu posso dizer, uma solução qualquer que exista para um problema. Agora, não está a vir à cabeça assim de repente, mas como resolver, não estou a virar lá à cabeça, mas procurando uma solução, temos que pensar na intenção que a pessoa está a ter quando está a fazer essa pesquisa. E a mesma coisa no produto. A pessoa se está a procurar por um produto específico, está a ter uma intenção específica desse produto e, como tal, nós devemos criar um artigo que responda a essa questão de forma concreta, fazendo comparação entre dois produtos diferentes e nós vamos ser um artigo a descrever isso. Portanto, a intenção conta, de facto, bastante. E depois, obviamente, temos que trabalhar o título do nosso artigo porque conta muito. Portanto, imagino que nós estamos já presentes na primeira página dos resultados de pesquisa do Google. Se nós estivermos aqui embaixo, na página, no resultado número 6 ou 7, se nós tivermos um título apelativo que combine um título que tenha um benefício específico e obtenha alguma curiosidade para levar a pessoa a clicar, se o nosso link começar a ter taxa de clique superior ao resultado que está em cima, o Google vai começar a ver, ok, este resultado de cara é mais interessante e está a responder mais às perguntas que as pessoas estão a fazer e, como tal, vou beneficiá-lo e subir um lugar aqui no resultado de pesquisa. Portanto, os títulos são também, de facto, bastante importantes e a descrição que está abaixo, obviamente, para mostrar às pessoas aquilo que vão receber e mostrar que o resultado que elas esperam está aqui, neste resultado. Portanto, vão levar aqui ao clique. E, depois, obviamente, também precisamos de ser vistos como parceiros, lá está, do Google. E aí é onde se trabalha, então, o famoso SEO, a otimização para os motores de busca, que eu também irei falar em futuros vídeos, onde temos que, basicamente, estar de acordo com os requisitos, aquilo que o Google espera ver de resultados dos artigos, em termos do seu código, em termos de otimização dos títulos H1, H2, H3, em relação a diversas coisas que envolvem o SEO, incluindo os tais links que nós queremos que o nosso artigo receba de sites externos e de social media, que, no fundo, são validações que dão sinais ao Google que o nosso resultado realmente é impactante e merece estar mais destacado aqui nos resultados de pesquisa. Portanto, em conclusão, criar um blog é, eu acho que, na minha opinião, é crucial e é o meio de criação de conteúdo que será mais impactante, porque, para já, por causa disto, não é? É o volume massivo. Como mostrei no vídeo ontem, a maior parte dos sites que existem, a maior parte da origem do tráfego é sempre do Search, é do Google. Pessoas que pesquisam por tópicos específicos desse site ou pela marca em si, procuram no Google, e, pronto, a vasta maioria do tráfego, da origem do tráfego de todos os sites do mundo é, de facto, do Google. E, depois, obviamente, dependendo da marca, se a marca for muito conhecida ou não, também existe uma grande fatia da origem do tráfego que é direta. Portanto, basicamente, pessoas que escrevem diretamente no browser o site, qualquercoisa.com, e entram diretamente. E, obviamente, quando comparando com a origem do tráfego que vem de social media, das redes sociais, enfim, se virem em qualquer site, se forem ao similarweb.com, ponham em qualquer site e vão ver as origens do tráfego. Aquilo que eu digo, como eu falei ontem no vídeo. E, pronto, eu acho que está tudo esclarecido. Era tudo que eu tinha para dizer. A Ana está a dizer, realmente, eu não existo. Quando quero pesquisar alguma coisa, chego até quase à décima... Pronto, exatamente. Isso é, então, é o melhor sítio para se esconder um cadáver. É a página 10. E é que, de facto, zero pessoas vão chegar. E, portanto, é quase como se um site que estiver aí nessas páginas não existir. Mas, de facto, resial-se, a importância de... Número 1. Pronto, número 1. Fazemos uma análise, uma pesquisa de palavra-chave. O que é que as pessoas andam a pesquisar sobre o nosso tópico. Exatamente o que é que estão a digitar aqui, basicamente, no Google. Que é possível ver de diversas maneiras. Entre elas, se fizerem aqui, por exemplo, uma palavra-chave relacionada com o vosso negócio, como macrobiótica, é da Dulce. Macrobiótica. Vão ver aqui as palavras sugeridas relacionadas com essas pesquisas. E isso mostra-vos que isto são pesquisas que as pessoas estão a fazer, ativamente, diariamente, no Google. Obrigado, eu, Ana. Ainda bem que estás a gostar aqui deste tópicozinho. E, de facto, é muito importante. E tens de começar a trabalhar o teu blog, Ana. E pronto, era isto que eu tinha para partilhar convosco hoje. Já vai um bocadinho longo o vídeo. Gosto de manter estes vídeos por mais ou menos 10 minutos. Muito obrigado a quem esteve presente. E obrigado a quem estiver a ver indiferido. Foi um prazer estar aqui convosco. Até amanhã para mais um vídeo. Um abraço.